Irmãos e irmãs, para a nossa pequena meditação desse Santo Evangelho, nós notamos que essas pessoas vão até Jesus para que Ele colocá-lo contra a parede e que Ele dissesse de uma vez que era o Messias ou não. No entanto, nós notamos nos Evangelhos, nas relações dos Evangelhos, que Jesus não gostava de ser tratado dessa maneira, de ser pressionado, pois Ele mesmo não pressionava ninguém a segui-lo. Ele chamava, Ele o convidava e expunha o Evangelho, a mensagem da salvação. E aqueles que dentro do seu coração se sentiam estimulados e se sentiam chamados a segui-lo, iam até Ele naturalmente, como na própria parábola que Ele mesmo coloca, e Ele é o pastor que chama e as suas ovelhas reconhecem a sua voz. Então, ao ser interrogado, é você ou não o Messias? E Jesus responde, já disse. Mas quando Jesus disse? Jesus disse através das suas ações. As suas ações, aquilo que Ele fazia, milagres e os sinais que Ele realizava, eram os sinais messiânicos. Eram aqueles sinais já previstos que seriam os sinais do Messias. Trazer a cura àqueles que estão doentes e trazer libertação para aqueles que estão cativos, para aqueles que estão nas prisões. Não só prisões, no sentido físico, mas prisão também da alma, do pecado. E é justamente pelas obras que Jesus realizava e pelo testemunho das Escrituras, que diziam que era o Salvador. Dava a Ele já todo o necessário para reconhecerem. E ainda não reconheciam. Porque colocavam empecilhos, colocavam obstáculos para reconhecerem a Jesus. O que fazia com que Jesus dissesse essa palavra. Vocês não são das minhas ovelhas. Então, por mais que eu fale, por mais que eu faça sinais, por mais que eu aponte as passagens da Escritura, vocês não vão aceitar. E é o momento que, para nós mesmos, reconhecermos os sinais de Deus em nossa vida. Muitas vezes, nós não reconhecemos. Como na primeira leitura, em que aqueles que haviam fugido, haviam se dispersado para outras regiões, por causa daquela perseguição que se tornou acirrada em Jerusalém, que teve como consequência a morte de Estevão. Eles foram para outras regiões. E sabemos bem que não foram para outras regiões movidas pela covardia, mas movidas pela prudência. Porque se fosse pela covardia, o lógico seria simplesmente abandonar a fé em Cristo, em ficar se metendo nesse assunto e ficar para deixar isso para lá e seguir as suas vidas. Não, eles se dispersaram, mas mantinham a sua fidelidade e iam pregar aos seus irmãos judeus. Ou seja, não iam para os pagãos, não iam ao encontro dos pagãos, mas os pagãos entravam em contato com a palavra. E os meios, até ignorados por essas pessoas, os pagãos entravam em contato com a palavra do Evangelho. E como eles eram aqueles que estavam com o coração disponível para receber a pregação, iam naturalmente ao encontro deles, mesmo que eles não fossem batendo a porta da casa de ninguém para pregar o Evangelho. Não faziam isso. Eles faziam em seus lugares de reunião, iam na sinagoga, e ali colocavam a pregação. Ali que eles colocavam a palavra. Alguns aceitavam, outros não, mas aqueles que eram pagãos, aqueles que eram de fora, por acaso conseguiam alcançar essa pregação. Então, eles iam naturalmente ao encontro daqueles que eram apóstolos, daqueles que eram evangelizadores, e assim queriam saber mais, assim queriam ser batizados, assim queriam entregar a sua vida a Cristo. Nós andamos realizando aquilo mesmo que o Senhor falou. Ele é o pastor que chama, grita, e as suas ouvidas o escutam e vão naturalmente ao seu encontro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.